E está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar, as informações esportivas nacionais e internacionais. Tele Brasil no Esporte. Notícias do Mundo Esportivo. E começamos a edição falando de incentivo ao esporte das periferias. O Estado de São Paulo impulsionou essa iniciativa, que não só leva esportes às áreas periféricas, mas também molda os destinos e as oportunidades ali oferecidas. Aconteceu na última sexta-feira, dia 4 de junho. A Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo iniciou as entregas dos certificados para aproximadamente 500 e são das iniciativas selecionadas nesta fase inicial. Esse projeto não só leva a prática esportiva a essas comunidades, mas também tem o poder de mudar os destinos inteiros. Além então de incentivo ao esporte, é uma ferramenta poderosa de transformação social. E ela não pode apenas oferecer oportunidades esportivas, mas também contribui para o desenvolvimento pessoal e a descoberta de novos talentos em diversas modalidades de esporte. É o que afirmou a Helena Reis, que é a Secretária Estadual de Esportes. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à notícia seguinte de esporte. Falando aí da repórter da EBC, que vai disputar a competição de tênis de mesa na Paralimpíada de Paris. A repórter então, Carla Maia, foi convidada para disputar a competição do tênis de mesa lá na França. E vamos aí ouvir então a entrevista realizada com ela. Gente, eu estou muito feliz porque eu jogo tênis de mesa desde 2003. Então, a primeira Paralimpíada de Atenas, que era meu sonho, sempre foi meu sonho ir para uma Paralimpíada, faz 20 anos que eu estou tentando uma vaga para a Paralimpíada. A gente fala convite, as pessoas acham que é fácil, mas não, foi uma super conquista. Foi uma indicação porque eu estou muito bem no ranking Paralímpico, eu sou a quinta do mundo na classe 1, na minha categoria. Então, assim, eu estou muito feliz. Hoje, quando eu acordei, recebi essa notícia do chefe de seleções no meu celular, ele estava me dando um parabéns e eu não acreditei. Eu comecei a gritar, eu vou para a Paralimpíada. Acordei a casa inteira, minha mãe chegou lá, a gente começou a se abraçar. Então, foram muitos anos de treino, de luta, de investimento, de competir no exterior. Enfim, finalmente veio essa vaga e agora eu vou como atleta competir em uma Paralimpíada e representar o Brasil. Estou muito feliz. Olha, eu cobri a Paralimpíada de Atenas como estudante de jornalismo. Depois, na Paralimpíada da China, eu fui comentarista da TV Brasil. Depois, veio a Paralimpíada de Londres, que eu fui lá cobrir. Depois, veio a do Rio de Janeiro, não, depois da de Londres, é do Rio de Janeiro, que eu também fui cobrir. E depois, veio de toque que eu comentei. Agora, eu quero só ser atleta. Vou mandar só o meu diário de atleta para vocês felizes. Obrigada pela torcida aí. É uma honra ir para Paris representar o nosso Brasil. E vamos agora à última notícia de esporte. Falando de quem? Do América Mineiro, que é o representante de Minas Gerais nas competições. Exatamente. Mas vamos mostrar uma questão bastante diferente, que é a combinação periférica da capital Belo Horizonte, do bar e do futebol. Quem vai ao Mercado Central de Belo Horizonte, vai atrás das tradicionais delícias mineiras. Um povo que adora saborear os próprios ditados. São as frases mineiras, né, bem marcantes, que todo mundo, todo mineiro, fala no dia a dia, normalmente. E mineiro gosta de futebol? Muito, muito futebol. A paixão pela bola está abordada em panos de prato. E caminhando pelos corredores do mercado, encontramos um jogador que atuou pelos três times da capital mineira. O ex-atacante, Éder Aleixo. Mineiro é, eu acho que, como todo brasileiro, né, acho que não só o mineiro, mas o brasileiro é fanático pelo futebol. E o mineiro não vai ficar, não vai ser diferente. Então é isso. Aqui a gente vive aí esse trio, né, Atlético Cruzeiro e América, e é importante para Minas Gerais. BH é conhecida nacionalmente como a capital dos bares. Então, não poderia deixar de faltar um bar inteiramente dedicado ao futebol. É um monumental. Mas não é uma homenagem ao Monumental de Nunes, estádio do River Plate, em Buenos Aires. Na verdade, não. É porque tem vários estados na América do Sul que começam com o nome Monumental. Monumental é alguma coisa. E o mais famoso é o Monumental de Nunes, o River Plate. O pessoal sempre se equivoca por causa disso. No estabelecimento, há camisas autografadas, times históricos e até o uniforme usado pelo juiz Marcio Rezende, quando amarelou o craque Zidane na Copa de 98. Em meio à decoração, os torcedores aprovam a tabelinha, bar e futebol. Completamente. Tudo a ver botequim, cerveja, futebol e um bom tiragoso. E quando tem um torcedor do Galo ao seu lado, ou um torcedor do Palmeiras, como eu vi que tinha aí? Ué, todo mundo é amigo, né? Futebol é amizade. Futebol é para a gente se divertir com os nossos adversários, já mais inimigos, né? No céu da noite de BH, até a lua deixa a timidez para brilhar por todos os amantes da bola. Telebrasil no Esporte Com essa última informação, o Telebrasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem. Agradecendo a sua audiência e volta na semana que vem.